Paris, não gostei de Paris não, viu? Muito velha, muito feia, muito triste. É, eu também não gostei não, viu? Uma viagem muito ruim. Ruim não, péssima. É. Estados Unidos é que foi bom. Estados Unidos, que qualidade, primeiro mundo. Hello, Brasil. Hello, girls. Eita, maravilha. 3 a 0 numa final de Copa do Mundo. Não gostei mesmo dessa viagem, não gostei. Também não. Torre Eiffel, bom dia. Le coque sportif.